Já são oito meses de saudades. Camila ainda sente muita falta do pai, a Poenia Moré Rezende, que morreu no ano passado neste acidente no setor Bela Vista, em Goiânia. A partida foi gravada por uma câmera de segurança. Era madrugada do dia 7 de maio. A filha só ficou sabendo quando ligou para o celular do pai. Meu pai foi um homem, um pai extremamente presente, super carinhoso, e ele tinha apto de mandar mensagem para nós todos os dias pela manhã de bom dia. No dia do acidente, ele não mandou mensagem de bom dia. Minha irmã mais velha ligou para ele para saber, uai, não mandou mensagem de bom dia, o que está acontecendo. Aí, quando minha irmã ligou, o policial atendeu o telefone e falou sobre o acidente e que meu pai tinha vindo dar óbito. O acidente aconteceu neste cruzamento. T-64 com S-4 no setor Bela Vista. Sinalização horizontal e também a vertical indicam que o motorista que segue pela S-4 deve parar antes de cruzar a T-64. Talvez, por conta do horário, a Poene não parou, seguiu direto. Foi quando João Pedro vinha nesse sentido e atingiu em cheio o carro da vítima. A denúncia do Ministério Público aponta que João estava a 80 km por hora, velocidade acima da permitida aqui no local. O limite aqui é de 40 km por hora. João Pedro, motorista do carro que estaria em alta velocidade, fugiu do local e não prestou socorro. A Poene trabalhava na prefeitura de Cristianópolis, transportando pacientes para Goiânia. Na hora do acidente, ele levava uma menina de 14 anos como passageira. Ela faria um tratamento dentário na capital. A adolescente chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Na denúncia, o Ministério Público aponta que na madrugada do dia 7, João Pedro estava em um bar no setor oeste, ingerindo bebidas alcoólicas. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, demonstrando agitação e perambulando pelas dependências do local. O documento ainda diz que o motorista deu carona para três amigos e durante todo o percurso empreendia alta velocidade no veículo para mostrar aos amigos a potência do carro. Qualquer pessoa em sangue consciente sabe que não pode dirigir embriagado. Então, assim, isso nos causa revolta porque ele assumiu o risco ao dirigir embriagado. Ele sabia os riscos que ele estaria cometendo e, mesmo assim, ele preferiu dirigir. Então, assim, é um sentimento de muita revolta. A dor de perder o pai se mistura agora com a revolta pela sensação de injustiça. João Pedro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A audiência no fórum, marcada inicialmente para outubro do ano passado, foi adiada para o dia 8 deste mês. Camila foi ao fórum na data e hora marcados. Mas, faltando 40 minutos para o início da audiência, recebeu a notícia de um novo adiamento. Agora, para o final do mês que vem. É como se fosse reviver tudo aquilo que nós passamos no dia do acidente. Então, assim, o fato de atrasar o processo, nós termos que deslocar o judiciário, termos que encontrar com o acusado frente a frente. Então, assim, isso gera para a gente um constrangimento. Em decorrência desses atrasos, dessas audiências remarcadas em cima da hora, a gente fica sem uma conclusão do que vai ser daqui para frente. Se o acusado será ou não responsabilizado pelos termos que a denúncia capitulou a ele, que é de fato esse homicídio culposo, é pelo fato também dele supostamente estar ali ingerindo bebida alcoólica ou não, e também por não ter prestado socorro às vítimas que morreram ali precocemente.